MÚSICA MÚSICA Hoje tu vai foder com a tropa das casinhas O rapa tá avançando, hein? Aqui no baile das casinhas O rapa tá avançando sem pisar em ninguém Casinha, casinha Casinha, casinha Espero o meu plantão acabar das casinhas Vamos pro hotel, o argelado, o massagem, o fumadão Olhando assim, o tempo pra acabar, eu sei é certo um TBT Então me puta de madrugada e marca a hora pra gente foder Porque eu sei que tra safado e gosta muito do perigo Casinha, vem aqui pras casinhas Só pra foder com o bandido Vem aqui pras casinhas Joga chata pra bandido Vai de 4 até o chão Hoje tu vai foder com o DRS Safadão Vai de 4 até o chão Hoje tu vai foder com o Huam Safadão Casinhas, casinhas Vai de 4 até o chão Hoje tu vai foder com o MTS Safadão Vai de 4 até o chão Hoje tu vai foder com a tropa da invasão Vai de pato sem gracinha, vai de pato sem gracinha Hoje tu vai foder com a tropa das casinhas Vai de pato sem gracinha, vai de pato sem gracinha Hoje tu vai foder com a tropa das casinhas Hoje tu vai foder com a tropa das casinhas Casinha, casinha Aqui no baile das casinhas Casinha, casinha Casinha, casinha